Nós estamos aqui na Escola Classe 2 da Alemanha, onde está acontecendo o tirão da cidadania. São mais de 70 instituições públicas e privadas prestando assistência à população. Estou ouvindo aqui uma população do Arapó, tem muita gente aqui, muita gente feliz, satisfeita com essa realização da Secretaria de Justiça e com a direção da escola. Muito obrigado, meu irmão. Por nada, nós queremos agradecer, governador, por todo o apoio, por todo o suporte, porque sem o apoio, sem as parcerias dos órgãos e do GDF, nós não teríamos condições de promover tantas prestações de serviço como está sendo realizada hoje. Muito obrigada, governador.